Graça e Paz da Paz do Jesus Cristo, a medição diária de hoje fica em 1 Coríntios capítulo 27 e 28, que diz Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas vistas deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paulo acentua que os padrões e os valores de Deus são diferentes dos aceitos pelo mundo e que agora ele está aniquilando os falsos padrões do mundo, bem como sua sabedoria. Através da crucificação e da ressurreição de Jesus e da escolha de coisas humildes deste mundo, Deus aniquilando a filosofia e a psicologia humanista, bem como todos os demais sistemas mundanos. Glória a Deus, 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 que o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Que desde o vendo da minha mãe fui rejeitado. Mas o Senhor, quando tem o propósito na vida de alguém, aleluia, nada impede o agir de Deus. E assim é com a sua vida. Nada pode atrapalhar as pessoas de Deus em sua vida. O mundo pode te achar louco, mas para Deus você não é louco. Porque Deus, Ele gosta de pessoas corajosas. Não gosta de covardes, porque covardes do caminho volta. Então, creia nesta palavra nesta manhã. O Senhor não se agrada de pessoas covardes. Ele gosta de pessoas fortes, corajosas, destemidas, com intrepidez no coração, ousada. Que abra a boca e fale o querer dele. Que você venha meditar nesta palavra neste dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Aonde você estiver. Que o Senhor Jesus esteja sempre contigo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de dar um like no canal Professor Psicopedagogo Carlos Alves, no link abaixo. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.